Então, o próximo ponto interessante sobre funções é a sobrecarga de funções. O que é sobrecarga de funções? Lembra que eu tinha declarado há pouco tempo uma função chamada de Olá Mundo? E aí depois eu declarei uma outra função chamada de Olá Mundo. E eu falei para você que eu não posso declarar duas funções com o mesmo nome, porque eles vão estar alocados no mesmo espaço de memória anteriormente. Agora, se eu quiser declarar duas funções que tenham um comportamento parecido. Então, por exemplo, essa aqui vai ser uma função chamada de Verificação para Login. Vou pôr aqui, Verificação para Login. Nome bem direto. Essa função tem uma função de verificar os dados para fazer um login. É uma ideia que eu tive aqui agora. Vou tirar o If Else para não confundir. E vamos supor que essa função está fazendo essa lógica. Obviamente ele não está, mas a gente está imprimindo só para a gente entender aqui. Então, para a gente imaginar o seguinte cenário, onde a gente quer verificar os dados para fazer o login, mas em alguma determinada situação a gente não quer verificar se o usuário é admin ou não. Então, por exemplo, eu quero ter essa mesma lógica, só que eu não quero ter o parâmetro de booleano chamado de admin. Eu quero verificar só a idade e o nome. Então, se eu duplicar essa função aqui, ele vai dar erro, como eu falei para você. Eu não posso ter a mesma função com o mesmo nome, mas eu posso ter a função com o mesmo nome se, somente se, os parâmetros forem diferentes. Então, se o parâmetro de uma função é diferente de outra, apesar dele ter o mesmo nome para o sistema operacional que está em execução, para ele é uma função diferente. Por que isso aqui acontece? Acontece por causa do seguinte. Cada espaço de memória que a gente tem, ele aloca ali dentro um tipo. Lembra que eu falei sobre tipos? String, inteiros, doubles na última aula. Então, se eu declarar, por exemplo, uma variável chamada de x, que é do tipo inteiro, ele vai guardar nesse espaço de memória um x do tipo inteiro. Beleza. Se eu declarar um y do tipo inteiro, ele vai entender que é um y do tipo inteiro e vai guardar no outro espaço de memória. Se eu criar um x do tipo string, ele pode guardar em outro espaço de memória. Então, ele se importa somente com o tipo. Não importa o nome que você dê. O programa não interessa o nome que você dá para ele. Pensando nisso, quando a gente declara uma função chamada de verificação para login, vou chamar aqui de vpl, verificação para login, para não ter que escrever tudo o nome da função aqui, ele só declara, ele só armazena o tipo. Então, o que ele está armazenando no fim do dia? Ele não está armazenando o nome, ele está armazenando uma função que tem um inteiro no primeiro parâmetro, que tem uma string no segundo parâmetro e que tem um booleano no terceiro parâmetro. É isso aqui que ele está armazenando dentro do espaço de memória. Ele não sabe o nome porque ele não interessa. A partir do momento que eu declarei uma função com parâmetros diferentes, ou seja, aqui nesse caso tem dois, aqui tem três, ele vai entender que é uma outra função. Então, ele vai criar uma nova função em outro espaço de memória que espera um int e que espera uma string. Então, ele está declarando como outra função. Apesar de ter o mesmo nome, é uma outra função. Então, isso aqui se chama sobrecarga de método ou sobrecarga de funções. Então, agora a gente pode eventualmente executar essa primeira instrução e se em determinado ponto do sistema eu não quero me importar com a de mim, ele vai executar a instrução aqui de baixo. Então, eu vou colocar aqui. Vou chamar ela de instrução 1 só para a gente ver no log. Instrução 1 e aqui eu vou marcar ela como instrução 2. Apesar de ter o mesmo nome. Então, eu vou executar aqui. Você vai ver que na primeira saída ele saiu a instrução 2, depois a instrução 2 e depois a instrução 1. Por que a gente usou o mesmo nome? Porque, de novo, para o nosso sistema, eventualmente, faz sentido que o nome seja a verificação para login. Porque nesse caso é uma verificação para login que não espera o parâmetro booleano e esses dois casos esperam o parâmetro booleano. Então, a gente pode ir criando sobrecarga de métodos como a gente quiser. E aí você pode ter vários métodos que tenham o mesmo comportamento em termos verbais falando. Verificação para login, cadastro de usuário, verificação de e-mail, por exemplo, exclusão de usuário. Então, qualquer nome que você dê, que é uma ação que o seu sistema vai fazer, você pode declarar ele com o mesmo nome caso os parâmetros sejam diferentes. Porque eles são considerados tipos diferentes. No fim do dia, a função também é um tipo, é um tipo função. Então, ele armazena dentro de um espaço de memória alocado e diferente porque ele tem outro formato. Se eu declarar o mesmo aqui, booleano, aí ele vai dar problema porque já tem um booleano aqui armazenado neste espaço de memória, nessa caixinha. Tá bom? Então, isso aqui se chama sobrecarga de método.